Veja nesta edição, curso capacita profissionais para o combate à violência doméstica contra mulheres. Acidentes com animais pressionientes são frequentes no período das chuvas. Serviço de telefonia lidera queixas nos procões de todo o país. Jogo ensina a preservar o meio ambiente e estimula conhecimentos de matemática e geografia. Conheça a história do Teatro Valdemar Henrique na capital paraense. E o bate-papo especial sobre o escritor da Ocídio Jurandir. O Nazaré Notícias desta segunda-feira, dia 21 de janeiro, já está no ar. Combater a violência familiar contra a mulher é uma tarefa que deve envolver vários segmentos da sociedade. Na reportagem que abre esta edição do Nazaré Notícias, você vai ver que um curso de qualificação quer preparar os profissionais do serviço público para atendimento às vítimas da violência. A reportagem é de Patrícia Nascimento e Rodovã Sarmento. 70 servidores públicos de Belém e cerca de 50 a 60 de outros 16 municípios do Pará participam da formação. Tráfico de mulheres, violência familiar e legislação estão entre os assuntos que serão tratados no curso. A capacitação nas 17 cidades acontece de janeiro a junho deste ano e custará mais de 300 mil reais para o Estado. A sensibilização dos profissionais que atuam no atendimento direto a mulheres vítimas de violência é um dos principais objetivos. Uma das maiores reclamações nesses encontros regionais que culminou com a terceira conferência estadual de política para as mulheres no Estado é o mau atendimento. A reclamação é que elas chegam vitimadas para ser atendidas e são recebidas por um funcionário mal qualificado sem nenhuma sensibilidade para entender aquela situação que ela está vivenciando e acaba sendo maltratada pelo próprio agente público que está na ponta do atendimento. Então, essa qualificação e sensibilização é uma forma de nós diminuirmos esse problema ou acabarmos com ele. A Delegacia da Mulher em Belém atende cerca de 600 ocorrências por mês. Todas as mulheres que sofrem violência devem se dirigir a uma delegacia de polícia do seu bairro, da seccional, do seu município para registrar. É importante que ela vá munida de documentos de identidade para que seja atendida com identificação e vai ser agendado o seu depoimento quando se tratar de violência doméstica e familiar, uma vez que tudo que gira em torno da violência doméstica e familiar em matéria de procedimento policial é investigado através de inquérito. E aí todas as seccionais podem atender essa mulher e aqui na região metropolitana a gente tem um atendimento especializado que fica ali na Vileta, no bairro do Mar, que também recebe essas mulheres e encaminha para a rede de atendimento. Cada vara de juizado que atua no combate a esse tipo de violência no Pará apura atualmente de 2.500 a 2.800 processos. A juíza da primeira vara de juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher acredita na contribuição da lei Maria da Penha para o avanço no combate a essa realidade. A lei traz em discussão a questão da violência, as formas de violência. A lei asseverou a pena no caso de lesão corporal. Então essa lei ela é um paradigma na história. Ela trouxe a luz para aquelas situações de violência em que ocorriam no lar de forma fechada. Agora não, agora já se discute a matéria, já se pretende, já se tem uma punição muito maior. E a tendência com certeza é uma revisão de mentalidade dessa cultura machista que se implementou. Ao primeiro sinal de violência, a vítima deve imediatamente procurar os órgãos de atendimento. Se tratar de uma violência que ocorre no seio da família, muitas vezes há uma tolerância por parte da mulher em pensar que não vai mais acontecer ou em dar chances. Mas na verdade essa mulher deve procurar um atendimento, mesmo que não seja um atendimento policial. Mas existe aqui na região metropolitana dois centros de referência de atendimento para estar conversando com essa mulher, para estar explicando seus direitos e para que ela possa atuar também, né, proativamente para evitar uma segunda violência e também para punir esse agressor. E o curso é organizado pela Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos. Em Belém a programação acontece de hoje até o próximo final de semana. Uma pesquisa realizada pela Organização Internacional do Trabalho revelou que o Brasil tem o maior número de empregados domésticos do mundo. São mais de 7 milhões de pessoas, entre homens e mulheres. Segundo o mesmo levantamento, 83% dos empregados domésticos são do sexo feminino. De acordo com os dois últimos centros realizados pelo IBGE, o Pará concentrava em 2010 cerca de 189 mil dos empregados domésticos de todo o Brasil. O estado é a 18ª unidade da federação com o maior percentual de pessoas ocupadas em serviços domésticos. E agora um alerta. Com a intensificação das chuvas, o número de acidentes com animais peçonhentos aumenta consideravelmente no Pará. 90% dos casos envolvem as cobras jararacas. Acidentes com animais peçonhentos são mais frequentes no interior do estado. Serpentes, aranhas e escorpiões são os animais que estão entre os principais causadores desses ataques. Ano passado foram registrados cerca de 5 mil casos no interior do Pará. Mas se engana quem pensa que aqui na capital os animais peçonhentos não fazem vítimas. Nesse período do inverno, os acidentes mais comuns são com escorpiões, aranhas e até serpentes, como a jararaca. Porque no inverno elas procuram o lugar seco. Não saem da área natural delas que está muito úmida e procuram o lugar seco e nas áreas periurbanas. O Hospital Barros Barreto, em Belém, é referência no tratamento contra o ataque desses animais, que já fizeram em 2012 mais de 20 vítimas fatais na região norte. A maioria dos ataques é provocado por serpentes. O que torna os acidentes graves é a quantidade de veneno inoculado e a demora na busca por atendimento. No Brasil existem quatro tipos de espécies venenosas e as quatro são encontradas no Pará. E a responsável por liderar os ataques é a jararaca. Por exemplo, o acúmulo de lixo, visto que o lixo atrai roedores, que é uma das alimentações das serpentes. Elas vêm atrás desse alimento também, não só do abrigo. Limpeza dos quintais, não deixar acumular folhagem, madeira. Instância é comum o acontecimento desses acidentes com animais peçonhentos. E quando você for manipular qualquer animal, qualquer objeto no seu quintal ou numa área dessa periurbana, é vital levar a mão direto, primeiro usar algum objeto para mexer, afastar qualquer bicho dessa região, dessa área. Além dos animais venenosos, existem os que podem transmitir doenças graves, como os ratos e caramujos, considerados pragas urbanas oportunistas durante o inverno. Em caso de mordidas e picadas de animais peçonhentos, uma dica. Até chegar no hospital, evitar, por exemplo, a manipulação dessa área. Não usar torniquete, não usar borra de café, manter limpa a área do ferimento, onde foi a picada. Normalmente, mais de 50% dos acidentes é do joelho pra baixo, que ocorre o acidente. Então, evitar manipular essa área, lavar e buscar ajuda no hospital, porque não tem outra forma. E para tirar dúvidas sobre o assunto, o BAS estará em contato com a Secretaria de Saúde do Pará, pelo número 0800 722 6001. A Avenida Bernardo Saião, em Belém, entre a Avenida José Bonifácio e a Passagem São Lázaro, no sentido da Universidade Federal do Pará, está interditada por tempo indeterminado. O trânsito ficará fechado para todos os tipos de veículos. A Companhia de Transportes de Belém informou que a interdição foi necessária para que o consórcio que está realizando a macro-drenagem na Bacia da Estrada Nova inicie a fase de duplicação, drenagem e pavimentação. A via deve ser acessada apenas por quem realmente reside ou trabalha no local. Em todo o Brasil, o serviço de telefonia lidera as queixas nos PROCONs. O setor foi responsável por mais de 172 mil queixas recebidas no ano passado. Os grupos Oi e Claro Embratel foram as empresas mais reclamadas. Aqui no Pará, a telefonia é o segundo setor com o maior número de reclamações. De acordo com o Boletim do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, do total de 1 milhão 877 mil 966 queixas recebidas no ano passado, 172 mil 119 foram provocadas por problemas com telefonia celular. O grupo Oi foi alvo em 2012 de 120 mil 374 queixas e ficou com o título de empresa mais demandada do ano. A segunda posição foi do grupo Claro Embratel, com 102 mil 682 queixas. No âmbito nacional nós tivemos a telefonia em primeiro lugar, mas aqui no nosso estado nós tivemos a rede de energia, a parte de telefonia e compras premiadas e até produtos também. Então foi esse o ranking daqui do estado. Os dados levantados pelo PROCON, órgão de defesa do consumidor, são essenciais para organizar ações de fiscalização, evitando transtornos aos consumidores. Esses dados são fundamentais. Por exemplo, esses dados de telefonia, eles vão municiar a Anatel para que ela tome providências contra as empresas que estão lesando os consumidores. Então é importante a reclamação para que a Anatel possa tomar resoluções como ela tomou até de bloquear vendas de celulares, chips contra essas empresas. As principais reclamações no estado do Pará estão relacionadas com o serviço de energia elétrica. É, nós estamos hoje fazendo reuniões com a própria empresa, onde até o próprio presidente da empresa já se deslocou até o PROCON, para que a gente comece a atender a comunidade através de reuniões, orientando a comunidade o que realmente está levando ao aumento de luz e até também solicitando explicações para a rede de energia. Amanhã termina o prazo para o desconto do IPVA para os carros com finais de placa de 71 a 91. A data do licenciamento desses veículos no DETRAN é 22 de março. O benefício do desconto do IPVA é concedido quando o proprietário do veículo não tem multa e faz o pagamento integral do imposto dois meses antes do prazo final do licenciamento. Os descontos são de 15% do valor do imposto para quem está há dois anos sem multa, 10% para quem não recebeu multas no ano passado e 5% de desconto nas demais situações. É possível consultar as datas e os valores de como optar pelo pagamento integral ou parcelado no portal de serviços da CEFA. E você acompanha ainda nesta edição. Jogo ensina a preservar meio ambiente e estimula conhecimentos de matemática e geografia. Conheça a história do Teatro Valdemar Henrique na capital paraense e um bate-papo especial sobre o escritor Dalsídio Jurandir. São muitos os jogos que estimulam a criatividade e a inteligência das crianças. Com este objetivo, o paraense Márcio Luiz criou um jogo que ensina a preservar o meio ambiente e estimula conhecimentos de matemática e geografia. Ele é um apaixonado por jogos de tabuleiro. Há 13 anos, Márcio começou o projeto do jogo O Mercenário. Do planejamento ao produto, foram cinco anos. E hoje, dezenas de crianças aparecem neste espaço em Ananindeua para brincar. Eu tive a ideia de criar O Mercenário, que é o nome dele, do jogo. Eu vi filmes na televisão. Não sei se você já viu, Dilmande, A Mosca, O Sobrevivente. São filmes feitos em Hollywood, com grandes astros. E me chamou a atenção a história dos filmes. Então, eu tirei a ideia das histórias e criei uma formação de várias histórias para criar a história do tabuleiro, que veio à tona o Mercenário. Por isso que surgiu esse nome, Mercenário. Apesar desse nome ser um nome muito forte, o jogo não é violento. A prova está aqui atrás. O jogo conta a história de cientistas que, cansados da poluição ambiental, resolveram fazer uma roupa que possibilitasse as pessoas aparecerem nos lugares que quisessem em fração de segundos, diminuindo o uso dos veículos de transporte. Mas algo deu errado e eles ficaram presos em uma ilha. É quando um grupo de mercenários é contratado para resgatar esses cientistas. O objetivo principal do jogo é resgatar seis cientistas que estão dentro da ilha ou eliminar o restante dos participantes. Chegando ao final, com apenas um participante, o jogo acaba. O jogo já existe há oito anos. Mas somente agora, Márcio conseguiu patrocínio para aprimorá-lo e produzir cópias. Quando nós conhecemos o Márcio, há mais ou menos um ano atrás, ele já vinha com essa dificuldade de buscar patrocínio e buscar apoio. Vimos o projeto, vimos de que forma ele poderia estar sendo expandido e entendemos que seria uma grande possibilidade de tirar as crianças da ociosidade, de colocar de forma no cenário estadual, nacional, o nome de um artista do município de Ananindeua. Para este professor de Sociologia e Geografia, a brincadeira amplia os conhecimentos da criançada e garante a interação social. Olha, ele tem um potencial muito bom para todo o segmento do aluno. A gente vai ver que ele agrega um valor do quê? A união entre eles, a participação do jovem e a forma como eles se dão. Eles se defrontam, mas de uma forma participativa. A gente vai ver que ele agrega valores matemáticos, o raciocínio lógico. E quem joga garante. A brincadeira ajuda mesmo. Eu já aprendi que também tem muitas formas matemáticas, da gente se aprender que a gente aprende na matemática. Estimula muito bem a nossa mente, nos pensamentos, nos pensamentos do jogo. A gente tem que ter estratégia para ganhar os outros e também salvar os cientistas, que esse é o objetivo. Terminam hoje as inscrições para as bolsas de estudo do ProUni para o primeiro semestre de 2013. O cadastro deve ser feito pela internet no site prouni.mec.gov.br. A primeira chamada será em 24 de janeiro e a segunda em 8 de fevereiro. E para participar da lista de espera do ProUni, o estudante deverá manifestar interesse no portal do programa na internet nos dias 24 e 25 de fevereiro. Podem se inscrever candidatos que não possuam diploma de curso superior e que tenham participado do Enem 2012. Um local expressivo e que marcou época em Belém. O Teatro Valdemar Henrique foi criado em 17 de setembro de 1979 para sediar as apresentações de grupos de teatros experimentais da região. Conheça agora este patrimônio histórico do Estado que leva o nome de um maestro genuinamente paraense. Sua construção em arte no voo é a mais antiga de Belém e foi para funcionar inicialmente o cinema Rádio. Posteriormente, foi museu comercial e, por último, sede da Caixa Econômica, até ser transformado no teatro de hoje. O Teatro Valdemar Henrique está localizado na Avenida Presidente Vargas, no centro da cidade. A primeira montagem em cartaz foi dirigida por Geraldo Salles, Erguido em 17 de 1979, o espaço cedia apresentações de grupos teatrais da região. O nome do lugar, Valdemar Henrique, é para homenagear o paraense descendente de portugueses e indígenas nascido em 1905, maestro, pianista, escritor e compositor, artista símbolo do Pará, Valdemar Henrique da Costa Pereira. Valdemar, além de ter morado exatamente em frente a este prédio que hoje em dia leva o seu nome, ele foi um dos grandes ícones do teatro, da música e das artes em geral. Então, é uma honra muito grande poder ter a possibilidade de homenageá-lo, colocar o nome deste grande e ilustre paraense numa casa de espetáculos que atende não só a música, que era a sua área principal, mas, sobretudo, o teatro, que tem uma história profunda lá dentro, a dança, as artes plásticas e, por que não, a literatura também. O teatro experimental tem capacidade para 220 pessoas, distribuídos em seis arquibancadas para 20 lugares, 100 cadeiras de madeira, palco medindo 5 metros de altura, 4 torres móveis que possuem 3 varas de iluminação com 10 canais. novas formas de fazer artístico, novas maneiras de expor, nova construção de cenário, nova disposição de material, de vestimenta cênica, enfim, essa experimentação, tanto na performance quanto na própria peça teatral, ela é fundamental para o crescimento e desenvolvimento do ator. E é isso que o teatro experimental proporciona. O teatro já serviu de palco para apresentações de grandes artistas locais e nacionais. O Teatro Valdemar Henrique contribui para a valorização das artes musical corporal, além da literatura amazônica. O prédio reflete a imagem de quem viveu para a cultura regional. Valdemar Henrique era um adepto da música tradicional. Compôs mais de 150 canções, peças para piano solo, coro, orquestra e música para novela, teatro e filmes. Depois de um ano e nove meses em reforma, o teatro reabre suas portas e acende as luzes novamente para o público. As pautas regulares, onde existe, através de um pagamento de uma taxa, você utiliza o espaço, que tem, desde as vestimentas cênicas, a questão da iluminação, sonorização, que até o presente momento, nós, infelizmente, não temos ainda todo o equipamento. A foto já foi comprada, mas falta chegar o resto. E aquelas montagens que já têm o seu próprio equipamento podem estar utilizando o teatro. E nós temos as pautas regulares, que são pessoas que mandam seus projetos e sua documentação, e são agendadas. e teremos os editais, os editais de vários projetos, onde serão incentivados, subsidiados, pela Fundação Tancredo Neves. O estado do Amapá teve uma queda significativa no número de analfabetos nos últimos 10 anos. O índice, que antes era de 18%, caiu para 0,2%. Segundo dados do Ministério da Educação, mostram que o estado agora é o segundo do país e o primeiro da região norte, com o menor índice de analfabetismo absoluto na faixa etária a partir dos 15 anos. D'Aucídio Jurandir é considerado um dos grandes escritores que ajudam a pensar a sociedade brasileira. Em suas obras, temas ligados às relações sociais vividas no arquipélago Marajoara, em Belém e em outros cantos da Amazônia. Em 2003, D'Aucídio completaria 104 anos. No bate-papo da repórter Carolina Guimarães com o professor Paulo Nunes, que você vai assistir agora, conheça um pouco mais sobre a história e a obra deste grande escritor. D'Aucídio Jurandir foi um escritor modernista que influenciou, em definitiva, a literatura brasileira de expressão amazônica. Se ele estivesse vivo, este mês seria o mês do seu aniversário. Para falar sobre um escritor de grande expressão, eu converso agora com o professor Paulo Nunes, ele que dedicou seu mestrado e seu doutorado, professor, para estudar o D'Aucídio Jurandir. Professor, qual a importância desse escritor para a literatura paraense? Olha, eu diria que D'Aucídio Jurandir já superou o limite da literatura paraense. Ele é um grande escritor brasileiro, é fundamental para a literatura brasileira um escritor como ele, que é uma espécie de fundador da moderna literatura brasileira de expressão amazônica, e um escritor que conseguiu representar como ninguém a Amazônia, sobretudo a realidade do Marajó, Belém e do baixo Amazonas paraense. As obras dele problematizavam a realidade. Qual era a característica? Quais eram as características dessa obra, desse escritor? Olha, a denúncia, a denúncia dos males sociais, do latifúndio, da exploração do homem pelo homem, mas sempre algo feito com muita poesia, um modo muito peculiar de escrever, que eu chamei em meus trabalhos de aquonarrativa, uma forma fluente, digamos assim, aquática e poética, em que o escritor colocava para representar no espaço amazônico as pessoas do povo, que ele chamava de criaturada dos pés no chão. Quais foram as principais obras desse escritor? Sem dúvida nenhuma, eu acho que os dois mais importantes são Belém do Grão-Pará, que representa Belém da década de 20 do século XX, mas a obra-prima continua sendo, sem dúvida nenhuma, chove nos campos de Cachoeira. Realmente é um, digamos assim, é comovente, extremamente significativo, sobretudo pela construção das personagens. Hoje, o que é que o senhor pode apontar? Ele que foi, como o senhor mesmo falou há pouco, o fundador do modernismo de expressão amazônica no Brasil. E o que é que o senhor pode apontar hoje Dalcídio Jurandir, para que as pessoas possam entender quem foi Dalcídio Jurandir, que contribuições ele deixou para esse povo? Não dá para ler a Amazônia sem conhecer a obra de Dalcídio Jurandir. Quem é Dalcídio Jurandir? Dalcídio Jurandir é um grande brasileiro, um grande internacionalista, um homem genuíno, um homem que é jornalista, político, ligado ao Partido Comunista, um homem de uma integridade intelectual e moral fabulosa e, sobretudo, um grande escritor brasileiro. Eu acho que já está no momento de um projeto cultural advindo do governo do Estado, procurar uma grande editora nacional que possa publicar e distribuir Dalcídio Jurandir para todo o Brasil e, sobretudo, para o Estado do Pará. Muito obrigada, professor, por suas informações. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E você poderá assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no Portal Nazaré. Basta acessar fundaçãonazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Você também pode sugerir temas para as nossas reportagens. Entre em contato com a nossa produção pelo número 4006-9244. Indique o que você quer ver aqui no nosso jornal. Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho